Vamos lá, vamos apresentar os pilotos da Maduini Eu sou o Moisés, mais conhecido como Mozelão Mozelão, lindão, só que não, tá bom, tudo rimando Vamos lá, equipe Maduini, vamos lá Piloto Leirinha Vamos lá, Leirinha, dá aquela volta Esse é o piloto Leirinha da equipe Maduini Da sua moto 300 cilindros Esse é o piloto Leirinha E mudamos a piloto Borracha Olha o piloto Borracha Mostra o que você sabe fazer Presta atenção isso o controle Muito controle, esse é o piloto Borracha E ele, piloto Leirinha É o chefe, gente, esse é o chefe da equipe Esse e esse é o piloto Leirinha Já zerando na base, com muito controle Piloto Leirinha Equipe Maduini E ele, terminando o dragão O piloto Kleber Esse é o piloto Kleber Mostrando em todo o seu equilíbrio Tudo o conhecimento e chamando a atenção da equipe Vamos lá, gente Pilotou o Kleber E não mais ele Um menino Esse é do grau, hein Simário do grau Cadê o agir do galho? É a equipe Maduini Vem pra cá, Pico Brava Venha sentir Mamadas Anikais Com a equipe Maduini Quero agradecer o pessoal do sonho DJ Samuel Valeu aí, viu? Excel, DJ Samuel Piloto Leirinha Fazendo aí todo o controle Todo o equilíbrio Girando, girando, girando Oh, e se você tá gostando Pode aplaudir Piloto Leirinha Olha só o controle Com muita dificuldade Mudando as posições de pernas Braços Olha aí Girando o piloto Leirinha E... Equipe Maduini Vamos lá, seus jovens para Esse é o piloto Leirinha Com bastante agilíbrio Na sua moto 300 cilindradas Piloto Leirinha Quem quer ouvir o rosto do motor? Terra Londrina Equipe Maduini Agora com a oportunidade aí Piloto Leirinha Girando, girando, girando E pra entrar nessa onda Olha aí o piloto Leirinha Girando Junto, 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 junto Vamos lá, galera Quem tá gostando Pode levantar a mãozinha E dá um momento Equipe Maduini Bastante agilíbrio Bastante disposição Olha aí os caras Essa é a equipe Maduini Vamos lá Não pode parar o pessoal Quer ver manobra radical Vamos lá, galera Piloto Simário Lembrando aí que o piloto Simário Teve aí um probleminha no joelho Então Ele tá aí se esperando Mas graças a Deus Tá tudo bem Quero agradecer aí A família Maduini Tá toda aí As esposas As namoradas Muito obrigado aí Pela presença de vocês Valeu Simário Cadê o agito da galera Para a equipe Maduini Esse é o piloto Borracha Com bastante equilíbrio girando também Com os pés na base Esse é o piloto Borracha Vamos lá, galera Tem manobra Tem esporte radical Tem equipe Maduini Tome de dois Vamos lá mais uma vez Pegando velocidade aí o piloto Kleber E na galeria o piloto Leiria Vamos lá então Subiu Equipe Maduini Madu Madu Sodecares Piloto Na bola